E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque cês tão vendo aqui, mano, essa casa, isso mesmo, essa casa aqui, aonde eu gravo os meus vídeos. Então, rapaziada, estamos chegando aqui num momento um pouco triste, sabe? Um momento aonde eu vou ter que me despedir de tudo isso daqui, mano. Vou ter que me despedir disso daqui, porque eu tô entrando numa nova etapa da minha vida. Eu tinha até falado pra vocês aí, em um vídeo anterior, que eu tô atrás de uma casa nova aqui pro canal. E eu encontrei essa casa nova, e eu praticamente já fechei tudo, tá ligado? É bem provável que na próxima semana eu já mostre a casa nova aqui pra vocês, a nova casa do canal. Então, eu separei esse vídeo aqui pra gente fazer uma retrospectiva de tudo de bom que aconteceu nessa casa. Muita coisa boa aconteceu, muita coisa não boa também aconteceu. Aconteceu bastante coisa. E nesse vídeo de hoje aqui, a gente vai ter a oportunidade de recapitular tudo isso. Ó, lembrando aí, já vai no meu Instagram e vai na foto em que eu tô com essa XJ6 aqui, porque você pode ganhar ela de graça. Basta seguir as regras que estão na descrição da foto lá, que você já vai estar participando, e você pode ganhar esse XJ aqui, ó, novinho em folha pra você. Mano, tá muito bonita a moto, então já corre lá no meu Insta e participa. Aparecendo aqui em cima o meu Insta, vai lá, participa, que essa XJ6 aqui, ó, pode ser sua. Bom, sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa despedida, né, mano, dessa casa, dessa mansão 021. Tamo indo aí agora pra mansão 021 3.0, 3.0, 4.0, eu acho, hein, 4.0. A casa nova que eu ando mostrando pra vocês nos stories, eu comprei pros meus pais, não é uma casa de gravação. Então, é a mansão 4.0 aqui do canal, moleque. Com certeza, essa casa aqui vai deixar saudades, mas a gente tem que ir, né, pra novos desafios, novas etapas. Então, vamos ver tudo que rolou aqui? Bora ver. Quem disse que você não ia vir? Finalmente eu conheço a sua casa. Finalmente você vai conhecer. Ó, chega aqui, eu vou te mostrar onde que é a piscina aqui, ó. Aqui, onde que é a piscina. Piscina, é aqui nesse fundo? Tem que ir, pá, pá, pá. Você acha que é grande? Esse calor tá bom. Grande. É, aí, ó. Aí tá aqui, ó, piscina, ó, pra nós, ó. Aí, ó. Dá um mergulho. Valorzão. Hã? Valorzão. Vai dar um mergulho? Quero. Vai mesmo ou só conversa? Eu vou, já tô até de biquíni. Vai mesmo? Vou. Duvido, hein, quero ver. Deixa minhas coisas ali. Vai colocar ali? Vocês tão vendo aí, né, rapaziada? Ela tá falando que vai entrar na piscina, então, mano, vou entrar também, tá ligado, porque, mano, tá muito calor, né? E eu faço esse sacrifício, já que tá tão calor assim, eu entro junto, não tem problema. Já vai pular de cara, já? E eu não sei pular, não sei pular. Vai ver se tá gelada? Você vai pular de roupa? Não, vou tirar. Hã? Vou tirar. Tá gelada? Não, tá quente. Tá quente? Quero ver se dá um mergulho até do outro lado ali, hein? Ai, não. Vai que você vai, até do outro lado. Até do outro lado eu não vou. Não? Não. Até do outro lado ali, ó, mergulhão. Lia, você vai aqui, ó, tipo um pra lá. Ó, tá animada pra entrar na água mesmo. Minha pé de biquíni. Hã? Minha pé de biquíni. Tá animada mesmo, hein? Vai pular de ponta? Não, não sei nadar. Vai pular de que jeito? Você não sabe nadar, desde prova? Não, não sei. Duvido que você não sabe nadar. Então entra nessa parte rasinha aqui primeiro, ó. Não sabe nadar, conversa. Vocês acham que não sabe nadar, rapaziada? Olha que menino migré. Não sabe nadar. Tá gelada. Hã? Tá gelada. Tá gelada? Vou tirar aqui meu tênis, tá ligado? Né? Aqui. Tá calor, hein, mano? Tá bom aí? Tá geladinha. Tá gostoso. Tá gelada? Tá gostoso. Não vai entrar não? Ah, eu tô criando uma coragenzinha aqui, viu? Eu acho que eu vou, hein? Vou colocar meu celular e minhas coisas. Ó, ó. Vamos lá uma vez aí, ó. Ó, aí, ó. Não tá uma situação. Valéria, meu, esse cara... Pois é. Eu falei pra você. Eu falei pra você. Eu vou filmar a sua lata. Eu vou mostrar a sua cara na internet. Mais uma vez. Não é possível. Aí, ó. Tá reclamando mais uma vez, galera. Não é cara dele na internet. Comecei a gravar do nada aqui. Passou na hora de você fazer isso. Comecei a gravar do nada aqui, ó. Porque o negócio é o seguinte. Não, não. Ele toda vez, esse cara, ó. Pra quem não sabe, esse cara aqui é vizinho, meu. Vizinho que eu não... Eu cheguei aqui. E, ó. Ó. O negócio dele é reclamar, irmão. O negócio dele é reclamar. O negócio dele é reclamar, tá ligado? Já não é a primeira vez que ele veio aqui. E, mano, ele já até murchou o pneu do meu carro. Sabe o que eu acho mais engraçado? Não, ó. É o pai faria isso aí. Sabe o que eu acho engraçado? Ninguém vem aqui reclamar de nada. É só aquele que vem. O que que tá de errado aqui? O que que tá de errado aqui? É só ele que vem reclamar. O que você faz? Agora pra falar, eu vim falar com você. Você manda outra moça falar comigo aqui. Meu filho, eu quis te atender. Eu mandei ele vir aqui atender pra ver, ué. Eu o que que te atender? Pelo amor de Deus, gente. Sabe o que eu acho engraçado? Nenhum vizinho vem aqui encher o saco. Só você. Filma a cara dele, Mike. Filma a cara dele e mostra a cara dele. Tá filmando, tá filmando. Mano, eu peguei e falei pra galera vir aqui, atender ele na frente aqui. Pra ver o que que ele ia falar. E pelo jeito que você é grosso que qualquer um mesmo, né? Não. Grosso com qualquer um, galera. Não, ele não tem escrúpulo. Ele é grosso. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser o que for, viu, Mike? Não tem escrúpulo. Quem me chutou foi você, rapaz. Você faz um cacete aqui na rua. Você foi lá no inferninho, né? Gostou vídeo na internet falando que eu tava em zona. Você viu? Me queimou com a família, com a vizinhança e tudo. Quem tá vizinho. O cara pegou, o cara vem aqui, galera. Ele vem aqui. Ele murchou o pneu do carro. Mila, ele murchou o pneu do carro e acho que tem razão, sabe? Você tava educado falando comigo, mano. Mas eu não tô falando. Aí ele chegou, você já mudou, entendeu? Você quer fazer cena pra ele? Você tá falando de outro jeito comigo. Agora eu vou levantar a voz também. Enquanto você foi educado comigo, é você. Aí, mas a gente tava... Calma, 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 calma. A gente tava numa conversa boa. A gente tava numa conversa boa. Ó, rapaz, eu tô perdendo a paciência com você. Por que que você tá aqui? Você quer falar o quê aqui? Ih, rapaz, o negócio vai ficar escuro com vocês mesmo. Você tá achando que você é quem, cara? Você tá achando que você é quem? Não tem mais jeito de resolver essa situação, não. Mas sabe o que você faz? Chama a polícia. Ah, eu já soubei a polícia. Ah, vocês não chamam, então. Chama lá, né? Olha isso, rapaziada. Mano, é de comemorar, né, mano? Porque a motinha, ó, vou dar até uma ligada aqui. Pra quem não viu ela ainda funcionando, vocês vão ver. Frente de 160, rapaziada, ó. Painelzinho, monstro. Ó, já liga. Tá aprovado, Jack? Tá morto? Hã? E aqui, rapaziada, é onde o Koro tá comendo. Temos aqui um churrasqueiro, né, Leonardo? Ó, churrasqueiro. Alec do céu, mano. Pô, peraí, mano. Ó, segurei aqui, deixa eu fazer um carro pra esse vídeo aqui, ó. Churrado, nossa senhora. Ó, você tá dando pra um bom churrasqueiro, hein, Leonardo? Ô, louco. Vai dar, né? Hã? Vai dar. Ah, dá, né? Quase, tá quase. Quase, tá quase. Tá quase sem na carne, filho. Deve ter mais na hora. Tá louco aqui, calma. Calma. Ó, desespero. Já é três e meia, velho. Três e meia, já, e eu não mostrei ainda. Nem tomou café, mano. Aí, o motoca até agora não morreu. Vocês acham que tá redonda, não? Ficou ligado aqui, ó. Mano, cheguei pro lado. E essa carne, hein? Pô, tô desde as sete horas da manhã aqui, mas já é quatro horas da tarde, eu com fome. Ô, Neguinho, tem um desafio pra você enquanto você espera a carne ali? É um desafio, hein? Você sabe andar de bike? Sei, vixi. Você sabe voar? Não? Não sabe voar? Você vê não. Tem um desafio pra você aqui. Hã? O Henrique falou que você faz, ele faz também. Faz. O desafio aqui é o seguinte, mano. Temos aqui, ó, a bike. Não. Se eu perguntei, sabe voar? Vai, Neguinho. Precara o desafio? Voou. Voou. Hã? Vou lá, você quer ver. Vai lá, Neguinho. Não bateu. Falando, Neguinho. Achei que você era melhor na joga. Você já desceu já? Já? Mas dá 200, mas não dá. Aqui, Tiozão, ó. Aqui vai. Vai lá, Neguinho. Vai lá. Você vai. Precara, não? Ah, eu vi que bateu as partinhas. Rapaziada, aí só tem coragem em cima da moto, né? Tá bom. Ó, a menina descendo aqui, velho. É que as motos ficam baixinhas. A gente tem muita altura descendo aí. Mano, aqui a pia é igual a andar de moto. Só tem uma pista. Entendeu? Sempre pular, você atropelou os constamentos. Você vai cair. Ó, rapaziada. Tá lançado o desafio pro Neguinho aí. Tá vendo aqui, ó. Neguinho já tá regando. Ô, Neguinho. Não. Vai, velho. De boa. Será que eu vou? Mano, você consegue. Se você for, eu vou. Ah, nada. Ó, o cara que falou que vai lá, ó. Você vai? Aí, ó. Achamos o brabo aqui, ó. É o brabo. Se o Neguinho for, vou. Ah, aqui tem muito papo aqui pra poucação, hein? Cadê? Mano, você tem que fazer a frente. Você é o patrônio. É o patrônio. Você primeiro. É o patrônio. É o patrônio, é o líder. O líder vai na frente. Entendi. É, viu? Se não tem problema na descida, eu te empresto o unicórnio. O que você acha de unicórnio, hein? Toca. O unicórnio tá top. Faz assim, vai criando coragem. Daqui a pouco você me dá um salve. Vou andar um copo. É, isso. Aí, ó. Coquinha zero, velho. Aí sim. E a carne aqui comendo solta, moleque. Aí, ó. Que top. Tá carne, cachorro? Hã? Olha a carne, né? Já vem que vai dar carne aí, rapaziada. A carnezinha tá saindo, ó. O Jack, fi. Vem a todo vapor lá, que ele vem de fora. Gordo! É foda, hein? Ó a carne, ó a carne. Rapaz, agora é a hora, moço. Aí, ó. Quero que eu coloco na boca ou é o branquete? Eu não vou. Ah, 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 ah. Meu Deus do céu. Acabou com a minha masculinidade isso, velho. Dando um onco, carne na boca de um marmanjo desse, velho. Aí, agora... Ah, ficou feio pro meu lado, hein, mano? Se não ver se buscar é afastar, né? Pô, mano, não vai faltar não. Se Deus quiser, ela vai tirar a barriga da miséria aqui, né? Hoje eu vou fazer uma trollagem, mano, com a minha mãe. E também vou fazer uma nova aquisição. 16? 15 minutos. Ah, Mariana, eu vou avisar você que eu lasco. Eu vou comprar um outro negócio aqui. Mariana, depois eu te falo. Então daqui a pouco eu falo com você, tá? Eu vou chamar, fala pra Mariana e ele me chamar. Beijo. Sim. Caso vocês pegarem e forem mexer nas minhas coisas e me encontrar, tá? Eu comprei um remoto. Não sei se você viu ali, eu sei que era época que ele tá... Mariana zoada. Não, tô não brincando, você tá já quer dizer? Não, você tá doido, você não vai comprar isso pro dentro de casa, não. Mariana, para! Mariana, credo, Mariana, tira isso daqui. Ó, eu já falei pra você que eu não gosto. Eu odeio quando você pega esse negócio de arma. Eu não gosto de arma. Eu não gosto. Mariana, para! Mãe, você viu ali que a cerca elétrica tá... Não interessa que a cerca elétrica tá ali, deixa roubado, deixa levar tudo. Mas me põe isso dentro de casa. Eu não gosto de... Eu nunca gostei. Desde criança, você sabe que eu nunca... Eu nunca comprei isso pra você, nem de brinquedo. Você é louco? Eu já comprei lá, brinquedo com o Marcos de arma. Eu odeio quem tem isso dentro de casa. Você é quem tem, eu só... É, mas se você entrar alguém aqui, eu tenho que me... É a segurança isso aí. Mariana, para! Você é bonita, olha aqui. Você é bonita, rapaz. Olha lá, Marcos, eu odeio aquilo ali, ó. Eu tenho favor desse negócio dentro de casa. Dá um cheiro aí, se você aprender. Marcos, lá, para de graça. Isso é brincadeira? Não. Não quer alguém vencer de brincadeira? Não, Marcos, isso não, Marcos. É, você me dá uma casa de presente e depois você compra um negócio desse que eu vou dentro de casa? Tá louco, tá cabeça? Tem que proteger nós. Ah, para! Tira isso daqui. Eu nem ponho mais aqui. Se você ficar com isso dentro de casa. Vou fazer o que disso aqui? Não vai devolver onde se encontrou. Vai devolver onde se encontrou. Marcos, você sabe que eu nunca gostei disso dentro de casa. Nunca. Ou até de brinquedo. Eu nunca dei um presente. Eu nunca dei um presente desse. Eu nunca comprei uma arma para você brincar em casa. Você sabe disso. Você brincava com um pauzinho de freste, de mato lá no... Mas eu acho que não tinha uma... Agora que isso aqui, olha... Você falou. Bala, Marcos, olha aqui. Não faz isso não, Marcos. Você devia ter perguntado para mim que você ia comprar isso aqui. Não, eu sei que você ia falar, mas eu só estou avisando que... Não. Por isso mesmo, na hora que você me encontrar, eu vou ficar assustado, entendeu? Vou guardar isso aqui. Não vai pedir nada, me dá um tiro. Marcos, guarda, escala. Marcos, guarda, escala. Para precisar, Marcos, você... Você pega, tá? Você pega e... Cante bala agora. Vem, vem, vem. Eu acho que o seu pai viu. Meu pai viu que estava trocado. Ele viu, ele piscou. Ele piscou para mim. Mas minha mãe não viu. Sua mãe não viu. Bravo, hein, mano. Deu certo. Deu certo. Deu certo. Muito velho, mano. Mano, vai muito, velho. Muito mesmo. Vai lá. Vai lá, vai lá. Viu o que ela está falando. Vai, peraí, peraí. Ô, Marcos, você tem que entender que a arma, nossa, é Deus. Não é isso aqui, não. Isso aqui não vai salvar a vida de ninguém, não. Tá? Calhaço. Ué? Vou fazer o quê, filho? Pode ver cá. Você não apoia, pai? Você não acha que é certo? Marcos, é indíduo, Lázaro. Para! Vai ficar com ele, então. Vocês dois com arma. O cara vem para roubar aí. Vai fazer o quê? Vai fazer nada. Vai fazer o quê? Você vai dar um tipo? Depois você é uma... Você é Deus que você vai sair tirando a vida dos outros? É, depois ele vai jogar pedra dos outros. Compreendo a treta que você tirou. Ele vai na porta da... Tô no treta. Treta, treta, treta. Calçou discórdia. Discórdia. Calçou discórdia. Não precisa. Eu sou a bandida, cara. Eu sou a bandida, cara. Eu sou a bandida, porque se você vem falando com a colinada, a pessoa vai fazer errado. A pessoa, a pessoa é pior que ele. Eu sou a pessoa, a pessoa é pior que ele. Sobrou para o Lázaro. Sobrou para o Lázaro. Sobrou para o Lázaro. Vamos ali no stand de tiro, testar ela. Ai, que patate. Vamos testar ela. É brincadeira, é de brinquedo isso aqui. Matar a cama, hein? Claro, esquece de ninguém. É de brinquedo. Olha lá, aqui, olha. Aqui, vai a bolinha. Aqui, olha. Você vai matar ela. Ô, Marcos, vai isso não. É de brinquedo lá, na bolinha. Aqui, vai a bolinha. O pai viu que eu estava filmando. O pai desconfiou. Eu vi, né? Você chegou com a caixinha, eu vi, aí só, eu fiz, não sei o que. Desde o futuro, eu falei, ah, tá, tem alguma coisa errada aí, né? Eu estava com o celular, que assim, na mão, o Lázaro viu. Ele deu uma piscadinha para mim, você viu, né? Tchau, 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 tchau.